Música A minha filha Ela deu pra minha filha Bem-vindo a mais um vídeo A mais um vídeo, esse vídeo eu vou chamar de vídeo Como que é vídeo que ajuda as pessoas? A resolver os problemas Domésticos Não sei Peraí, é um vídeo Ela tá brava, galera, sabe por quê? Novamente, de novo Gente, mas não faz nem seis meses que a gente tirou a cabeleira Será que sou eu? Não, não é Eu descobri, Vivian, o que tá acontecendo com o nosso banheiro É um prédio muito antigo, galera Muito antigo E quando começa a entupir, a gente começa a tomar banho Dá uns cinco minutos de banho E começa a encher já a água ali no negócio Como vocês viram nos outros vídeos Tá acontecendo a mesma coisa E a água não escorre Aí eu descobri com um encanador Por que chamar encanador só pra mim ver Também é, né? Então, mas de repente ele faz uma limpeza Mas o que ele falou pra tentar fazer? Que eu ainda não fui lá no centro comprar Utilidade Utilidade doméstica Você compra um ferro e passa pelo cano Que ele falou que o cano Que vem de lá até aqui Tem toda a sujeira que fica acumulada A sujeira que cai do chuveiro aqui De cabelo, principalmente É o que tá acontecendo O prédio deve ter uns 40 anos Imagina o que é cabelo que tem esse cano, hein? O seu cai muito? Tem mais um seu junto? Eu vou mostrar pra vocês Não nem abriu ainda Eu vou mostrar pra vocês Eu tenho certeza que tá lotado de cabelo aqui De novo no ralo E o paçoca começou Começou, queria chamar a atenção Tá gravando, hein? Tá Galera, dá uma olhada aqui Olha isso aqui Olha lá Falei Olha lá, Vi Olha lá, Cabeleira do desenho Quer você hoje? Quer você hoje? Que eu vou cortar Vívia Seja mulher Eu sou Peraí, deixa o clá de lá Senão não vai dar Eu tinha certeza que era a mesma coisa Ai, que saco E ele falou Vívia, ele falou No cano Mais ou menos isso aqui, ó No meio dele Fica tudo ali enroscado Então cada vez que você toma banho Vai empurrando o cabelo devagar Vívia, quarenta anos de cabelo aqui Imagina Tô achando que é dois anos do meu cabelo aqui Tô foda Mas tem até uns negócios diferentes aqui hoje Que negócio diferente? Olha aqui Foi o mal de ferro Ah, tava entrando na minha mão A água minha Como assim? E agora? Como tá entrando na tua mão, menina? Você não tá achando esquisito? Ah Eu não tô achando cabelo E não, o que que tá entupindo? Olha, cara Cadê o cabelo disso aqui? Eu não tô achando cabelo Tô no cheiro O que que tá entupindo? Que doideira Deixa eu ligar lá, Vívia Posso ser fedido, né? Deve ficar com a parada, né? Olha lá, vamos ver Filma ali Olha, a água não tá vindo, você tá vendo? Agora começou Vamos ver o que que tá acontecendo Ó, tá enchendo Tá passando Tá normal Então, mas e ali? Aqui tá em... Começou aqui, ó Aqui tá normal Tá escorrendo, ó Normal O ensupimento tá pra lá Nossa senhora Tá no ralo aqui, ó Segura aqui que eu vou abrir o ralo de lá Aqui não é, ó Fica aqui olhando Aqui não é, ó, Vívia É, aqui não é Quer que pegue outro saquinho? Eu vou abrir aqui agora Esse ralo aqui, ele é solto? É só puxar? É, eu acho que sim Ele é igual aos outros Ele é encaixadinho Teria que ser, pelo menos Nossa, o pedreiro, ele... Ah, ele... Pera aí, galera Eu vou pegar uma chave de fenda pra soltar Pessoal, vamos lá Peguei uma chavinha Nossa senhora Nossa Cabelo Agora é meu Hã? Agora é nosso Nosso, nossa E você também tem pelo Olha que cabelo aqui Ai, que nojo Gente do céu Pega, quer que eu filme e você pega? Dá, eu não Nossa Não, não era Isso aqui é de ano Olha isso aqui, Vívia Gente do céu Olha isso aqui Jesus É de anos É, não é só meu não Com certeza não é só meu Gente do céu Olha isso aqui Olha aqui, Vívia Que é cabelo Olha isso aqui Nossa Não tem mais lá pra pegar? Não Vamos testar, Vívia Ai, meu senhor Vamos ligar aqui de novo Até eu fiquei com medo Ah, não Eu não gosto de cabelo Vamos ver Olha lá Tá tudo certo Não, mas esse tem que colocar Tá muito lindo Tá aqui? É Nossa, eu vou pegar um Então lá vai, se foi mesmo Deixa eu ver Aqui não tem mais nada Era ali mesmo o tuxo Era, né? Devia estar tempo ali Meu pai Quase que cai Tô 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 Olha Vamos ligar, vai Vamos ligar bem forte Segura isso Deixa eu segurar Olha lá, ó Ah, garoto Você ganhou Já era Eu só vi um vinho Um vídeo curtinho pra vocês Sobre utilidades Domésticas Não, não sei Também Muito obrigado Se inscreva no canal E hoje foi um vídeo bem nojento, né? Ai, bem nojento Beijo no coração Falou, valeu É Basta o banheiro agora É Basta o banheiro E tá Uh